Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui trazer um dos vídeos mais épicos no canal Manos, ontem basicamente eu estava em live de noite, na verdade hoje eu estava em live, porque já era de madrugada E eu estava abrindo algumas caixinhas dentro da Valve E foi aí que eu ganhei uma faca que não existe nenhuma outra igual no mundo E essa faca é muito linda e eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje O valor dela ainda não tem como ser estimado, porque quem vai colocar o valor dela sou eu Porque só tem uma no mundo, então quem decide o preço sou eu É, claro, se eu colocar um milhão de reais ninguém vai pagar, então vai ficar pra mim e dane-se Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, deixa o likezão aí no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E comenta o que você achou da faca e sugestões de próximos vídeos Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Eu tô aqui no CSGO.net com 678 dólares e vou abrir algumas caixinhas Ah, se você quiser abrir caixa aqui no CSGO.net e não se esqueça Utilize o cupom promocional SAULO54 Você vai ganhar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 100 dólares e ganhou 25 dólares de bônus Aí você clica em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, bitcoin ou skin Se você quiser depositar via boleto, você clica em via G2APAY e clica em cima do boleto Utiliza o cupom SAULO54 e coloca o valor Além disso, você utilizando meus cupons aqui no CSGO.net Você participa de sorteios mensais de facas, luvas, insanas Exclusivamente para quem usa os cupons do Saulão Pra participar é só utilizar o meu cupom aqui no CSGO.net No caso, o SAULO54 Aí quando você utilizar o cupom vai aparecer isso aqui, ó O código promocional já foi usado Aí você bate a print e manda no formulário que tá na descrição Então se você tiver 100 dólares Em vez de depositar 100 dólares em um só cupom Deposita em vários cupons, valores menores Que você vai ter mais cupons utilizados Com isso, vai ter mais chance de ganhar SM9 Doppler muito linda Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores Com 128 tick rate E um anti-cheat que realmente funciona Teste agora mesmo a plataforma O link está na descrição Vamos lá, eu tô com 600 e poucos dólares Mano, eu vou abrir, sabe o quê? 5 bitcoins de uma vez Porque aqui vai ser rápido hoje no CSGO.net Não vou enrolar muito não Abriu E vamos torcer pra vir alguma luvinha Alguma luvinha não, alguma faquinha Tô em uma Disney, acabei de acordar, mano Ontem eu dormi na emoção Vê a Desert Eagle Blaze Mas deu ruim o resto 191 dólares Eu perdi muito dinheiro Porém veio a Desert Eagle Blaze Mas não compensou nem um pouco Tá, 283 dólares Deixa eu ver quantas medics eu consigo abrir com esse valor 283, eu acho que eu consigo abrir 3 medics Vamos lá E aí eu vou pegar esse dinheiro, meter no contrato E seja o que Deus quiser Lembrando que é sorte o CSGO.net Então um dia a gente lucra, outro dia a gente perde É assim que funciona Ó, veio uma luvinha, mas... É, 249 A gente gastou 228 Lucramos, lucramos, boa Eu vou vender essa AK Na verdade eu vou vender essa Buskill Essa AUG SM4 SM4 77 dólares 77 dólares Eu acho que eu consigo abrir a Magic Hã, dá pra abrir uma Magic Então vamos lá Uma Magic Aí eu vou pegar e vou colocar tudo que eu tenho no contrato E seja o que Deus quiser Vamos lá, vamos lá Ai, deu ruim Tá, contrato Vou colocar literalmente tudo 437 dólares Deu muito ruim Mas eu vou guardar essa faquinha Porque é interessante pra fazer sorteio pra vocês Se vocês querem essa M9 Bayonetta Knight Deixa aí nos comentários pedindo ela Que eu posso sortear ela pra vocês Agora chegou o momento de vocês assistirem eu ganhando a faca exclusiva Uma faca única no mundo inteiro Então editor, coloca aí o momento na live que eu ganho essa faquinha Vai Nossa, tem um monte de caixa pra eu abrir aqui Nem lembrava Ai, que burro Demorou, Luiz Demorou, depois deu uma olhada Misericórdia Boa É bonita É bonita, é bonita Faz um drop pra mim, o amarelo, por favor aqui Drop mal, p... Valeu Valeu Toma a cara dela Eita Eita Tem dois, tem dois, tem dois na smoke, um na smoke e um atrás Quero nem ver Quero nem ver, mano Ó, vou no modo que eu quero nem ver Quero nem ver Nem tem preço Nem tem preço ela, mano Caralho Cê é louco, mano Não, bem desgastada Caralho Não existe nenhuma bem desgastada É a minha primeira do mundo E olha o preço dela Não existe nenhuma no mundo A minha é a única Caralho Minha Dá pra mim Você quer, Pri? Vou te dar Mano Mano Nossa, modo que eu quero nem ver dá muito certo Quero nem ver, quero nem ver Ih, não quero nem ver Oi Não existe nenhuma Nenhuma no mundo É a minha primeira Mano, tô em choque Aqui, ó Tá formando teia, ó Duas teias Duas teias formadas Nossa, cê é louco, velho Nossa, agora é só modo que eu quero nem ver, mano Tô em choque até agora Que isso, cara Nossa, veio o veterano de guerra Mas boa, caramba Que isso, a WP Caralho Caralho Mano, modo que eu quero nem ver, mano O modo que eu quero nem ver é o esquema Nossa, tô em choque Tô tremendo Nossa Mano, a faca Eu não sei nem quanto que ela vale, viado Pronto, matei uma galinha Peguei, peguei Nossa, tô em choque Então como vocês puderam ver Eu ganhei essa faca esqueleto StatTrek Teia rubra Bem desgastada Mas na verdade não é nem bem desgastada, né? Porque isso é um desaforo Falar que essa faca tá bem desgastada Três detalhes importantes que eu tenho a observar nessa faca Olha só as teias formadas Ó, teia formada Teia formada Teia formada Isso, aqui tem mais uma teia formada, ó Mas teia formada geralmente é quando tá mais grossinha Então tem três teias formadas nessa faca E pode sim dar um overpay legal nela Outra coisa importante pra observar O float dela tá impecável pra uma bem desgastada Ela tá 0.38 E pra quem não sabe Bem desgastada Começa no 0.38 E vai até 0.45 O float Ela tá perfeita Não tem como ser melhor Tipo, até tem 0.381 Aí sim seria uma faca melhor que essa Porém, tá praticamente perfeita Para uma bem desgastada Vou mostrar pra vocês que essa faca não existe Outra igual no mundo Pera aí Primeiramente estou aqui No SESGO Exchange E olha só o valor que essa faca vale Não tem valor Todas as skins estão vendo aqui o valor Essa daqui não existe preço Ó, vou procurar essa Esqueleton Knife StatTrack Vocês podem ver É apenas a minha Que tem aqui 0.383 Então essa faca é única no mundo Ó, vou procurar nesse site aqui também Só pra vocês verem que... Não é mentira Única faca no mundo Wellworn Esqueleton Knife Grimstone Web StatTrack Cliquei aqui Abriu o meu inventário E a faca está aqui É, eu vou ver na comunidade Ó, não existe anúncio para esse item Por quê? Porque só eu tenho essa faca No mundo inteiro, mano Você sabe o quão absurdo isso é? É muito insano, mano Eu estou muito feliz E olha só Tem Grimstone Web's Field Tested StatTrack, ó Field Tested tem até que bastante Tem uma Battle Scared Tem uma Veterana de Guerra É, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Field Tested E uma Minimal Year, ok? É, fora aí Mas eu quero, mano Inspect Deixa eu inspecionar essa Minimal Year Perfeito Adriano Divide tela Minimal Year E agora eu vou mostrar a minha Mano, não muda nada Não muda nada E a minha faca está com duas teias formadas O que faz ela ser mais rara E muito mais absurda E aqui no CSGO Stash Eles falam aqui Quanto que vale a skin e tal Uma StatTrack Field Tested Tá valendo seis mil e quinhentos reais Mais ou menos Só que tem várias iguais Field Tested Tipo, a Field Tested Ela tem nove no mundo Ok A minha tem uma Então, acredito eu Que vale mais do que isso Então deve chegar aí nos seus oito mil reais E mais um overpay Por causa das teias Vou mostrar pra vocês As outras facas Só pra vocês verem Como é que são as teias, mano Vai, essa daqui é Field Tested Tá vendo? Ela tem uma teia formada apenas Teia formada é quando tem isso daqui Grossão, tá vendo? Essa daqui Tem apenas Uma teia formada Essa daqui Tem uma teia formada também Essa daqui Duas teias formadas Só que atrás Então não é muito interessante O legal é na frente Essa daqui Uma teia formada também Então eu acho que já deu pra entender O quão insano É a faquinha Do Sauleira Chegou o momento de eu mostrar ela Lá dentro do jogo Pra vocês Simbora Aqui está A faquinha esqueleto StatTrek Do Saulão Que é única No mundo inteiro Só tem uma E é do Saulo Ai meu Deus do céu E mano Eu olhando pra ela assim Eu nunca diria Que essa faca está bem desgastada De maneira alguma E olha só as teias Como que elas destacam Olha só Quando vir ali Tem mais uma teia formada Pô Insano demais E combinou demais Com essa luvinha do Saulão Vou até trocar a luvinha Pra ver qual fica mais interessante Ó Tem essa luva aqui Que é entrelaçamento Carmezim Mas eu preferi com a kimono Carmezim Sendo bem sincero Vou testar com outra luva aqui Pera aí Já vou Ó Com as minhas faixas Abate Sendo bem sincero Eu preferi com a kimono Carmezim também E por último E por último A minha luva Pou Só pra dar um contraste E tal Ela é branca E tal Achei que ficou interessante Porém Prefiro também Com a kimono Carmezim Deixa aí nos comentários Qual luva você achou Que combinou mais Com a faquinha Esteleto Crimson Web StatTrek Do Sauleiro Então manos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários Quantos reais Você acha que essa faca Pode valer Eu não faço ideia De quanto eu vou colocar Vendo a ela Porque é um item único E não existe outro No mundo Eu vendo nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Tchau 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 Tchau